A convite da Fundação Joaquina Boco, Barbosa Lima Sobrinho esteve no Recife para participar do Seminário Desenvolvimento Brasileiro e Trópico, com a palestra Caminhos para o Progresso do Brasil, dia 13 de setembro de 1988. Na véspera, o jornalista pernambucano gravou nos estúdios da mencionada Fundação, entrevista da qual este vídeo apresenta uma seleção de trechos. Na minha infância, eu creio que foi uma infância, como de todos os meninos, um temperamento um pouco fechado, talvez tranquilo, mais do que a própria idade eu explicasse, e passei uma parte no Rio de Janeiro, depois voltei para Pernambuco, onde completei os estudos, no Instituto de Nazel Pernambucano, que tinha à sua frente, então, essa figura de grande educador pernambucano, que foi Canto Arte, que depois passou a ser diretor da Pinto Júnior. Eu, como governador de Estado, tive a ocasião de comparecer ao seu inteiro e de prestar uma homenagem derradeira, de minha afeição, de minha gratidão a esse grande educador pernambucano. De certa maneira, eu comecei, como todos começam, como um simpatizante de determinadas causas. Eu, no primeiro momento, fui um elemento ligado a Manuel Borba, ou defendendo os pontos de vista de Manuel Borba, de modo que me classificaria inicialmente como borbista. Mas eu tive aqui possibilidades também de intervir no lançamento de uma candidatura ao governo do Estado do Barão de Sossuna. Um movimento que era liderado por Oliveira Lima, o grande pernambucano, que era Oliveira Lima. E eu fui exatamente um dos elementos fundamentais desse trabalho a favor da candidatura do Barão de Sossuna, que era um homem independente, que não estava ligado a nenhum partido político, e que desejava exatamente para Pernambuco uma fase de tréguas partidárias. De modo que não cheguei a ser partidário propriamente antes de 1934, 1935, quando fui convidado para deputado federal por Pernambuco. Quando se reuniu o Partido Social Democrático, eu fazia parte do PSD naquela ocasião, eu fui indicado governador pela unanimidade da comissão diretora do PSD. A campanha foi árdua. Eu falo em dizer que foi uma campanha em que nós estamos totalmente na oposição. Porque o Gabriel Magalhães, que tinha sido interventor do Estado no longo período de 1937 a 1945, o Gabriel Magalhães estava sendo muito visado pela situação federal, que não lhe era realmente simpática. E por causa disso, a minha candidatura foi também hostilizada pelo elemento federal. O interventor na ocasião era o general, o general Damival Peixoto, que governou o Estado com mão de ferro. E todos os delegados de polícia em todo o Estado, todos os prefeitos, estavam filiados à candidatura do meu competidor. que, aliás, era um amigo meu, uma figura honrada de Pernambuco, Neto Campelo, meu companheiro de danças até esportivas, mas que depois se deixou seduzir pelo ambiente político e passou a ser meu adversário, embora tivesse sido um dos elementos do PSD que concordaram com a minha candidatura na indicação unânime de que foi objeto exatamente a apresentação do meu nome. Não faltaram, aliás, demais, para eu desistir da candidatura. Desejavam que eu fosse até interventor na Guanabara. O padre Olímpio de Melo chegou a me oferecer a possibilidade de conquistar esse cargo de interventor na Guanabara, mas eu tinha um compromisso com o PSD de Pernambuco de manter a minha candidatura. E achava que, se eu retirasse a minha candidatura, o PSD de Pernambuco se desorganizaria, perderia vários elementos e seria, consequente, um colapso da vida partidária do PSD em Pernambuco. Então, por causa disso, eu mantive a candidatura, resistindo a todos os convites, mesmo para ser até embaixador em Portugal, porque até isso me propuseram, mas eu, sem ter certeza da vitória, porque não havia, no momento em que eu fui candidato, a possibilidade de certeza de vitória, mas eu, apesar disso, mantive o compromisso com o PSD, fui candidato até o fim e foi uma campanha árdua em que nós tivemos que enfrentar vários episódios, muitos deles podem ser atestados pelo Oswaldo Lima Filho, que foi meu companheiro, me acompanhou em várias dessas discussões no interior do Estado, em que vários episódios ocorreram, em que havia perigo, até mesmo ameaças contra a vida dos que estavam fazendo essa campanha. Na lei eleitoral da ocasião, que era uma lei que tinha sido criada em 1945, estabelecia-se que as nulidades de pleno direito autorizavam recursos em qualquer momento do pleito, não se adotaram ainda a preclusão. De modo que, em função disso, todas as falhas que pudessem ter havido no processo eleitoral foram aproveitadas pela oposição para a apresentação de recursos, contra os quais nós tivemos tempos que opor recursos da mesma natureza nas eleições em que eles tinham sido vitoriosos. De modo que foi uma batalha de recursos na Justiça Eleitoral, aqui em Pernambuco primeiro e depois no Tribunal Superior Eleitoral, no Rio de Janeiro. Falei talvez umas 60 vezes nessa tribuna, defendendo o meu mandato, no momento em que nós tínhamos, na defesa do mandato do meu adversário, advogados da maior significação do Foro do Rio de Janeiro, como eram o meu no Foro do Pernambuco, como eram o Neemias Gueiros, o Esdras Gueiros, o Barreto Campelo, que era professor aqui da faculdade, e auxiliou algumas vezes também o trabalho dos seus companheiros, e o Alfredo Vieira, que também era advogado aqui, e que foi, por assim dizer, o cozinheiro dessa representação extraordinária que combateu o meu mandato para o governo de Pernambuco. Mas eu tinha a certeza de que tinha vencido, e meus companheiros de luta, como o próprio Eutelvino Lins, chegaram a propor ao DN uma desistência de todos os recursos, e uma apuração de todos os votos, mesmo nas eleições que tivessem sido inquinadas de unidade, para se apurar verdadeiramente quem tiver a maioria dos votos na eleição penambucana. Infelizmente, essa proposta de Eutelvino Lins não foi aceita, e nós tínhamos que combater até o fim, através desses recursos que me coube sustentar. Aquele dia assumi o governo de Pernambuco, em fim de janeiro, em 31 de janeiro, e só fui em 31 de janeiro de 1947, e só fui assumir em 14 de fevereiro de 1948, que levaram um ano, como governador, lutando na batalha eleitoral. Mas nunca me queixei disso, porque nesse período de luta permanente que sustentamos no Tribunal Eleitoral, nós conquistamos uma popularidade. No Recife, que talvez não tivéssemos no momento da eleição. E, por isso, me permitiu ter uma recepção calorosa com o governador, o que, de certa maneira, me confortou no trabalho que tinha sido feito, e aumentou também a minha responsabilidade para governar de acordo com todos os penambucanos, e não apenas com os elementos que me tinham apoiado na luta para o governo do Estado. Eu tive a preocupação de entrar em entendimento com todos os municípios, tanto os municípios em que o PSL tinha sido vitorioso, como os municípios em que a UDN tinha triunfado, para, através desses elementos, favorecer, no que fosse possível, a vida de todos os municípios do Estado, através de grupos escolares, através de outras organizações, e de outros auxílios, e sobretudo de serviços d'água. Porque nós conseguimos fazer serviços d'água em cerca de 14 municípios de Pernambucano. Alguns deles municípios de grande população, como Limoeiro, por exemplo, como Bezerros. E, graças aos serviços d'água que foram feitos nesses municípios, eles tiveram, pelo menos, essa iniciativa inicial da defesa de sua saúde, que era exatamente um serviço d'água feito nas melhores condições, num planejamento admirável, por conta do departamento de assistências, que tinha à sua frente o doutor Figueiredo, que foi um elemento, realmente, que prestou grandes serviços à vida de Pernambuco. Essa foi uma das minhas preocupações essenciais, combatendo a macrocefalia de Recife. Mas eu tive, também, a preocupação de estudar o problema das estradas. E tive, para isso, um elemento extraordinário, que foi o Antônio Baltar, que foi, verdadeiramente, o meu secretário de Viação e Obras Públicas, através do departamento de estradas de rodagem. Porque Baltar estudou profundamente a pavimentação das estradas de rodagem, chegou à convicção de que elas deviam abandonar os planos primitivos, que eram aqueles trilhos construídos até o cabo, ou os parelepíperos instalados, graças à Prefeitura de Morena. Mas fazer estradas definitivas, estradas que pudessem resistir às invernadas prolongadas, num terreno exatamente de Maçapê, como era grande parte das regiões percorridas pelas estradas, tanto as estradas centrais, pelo menos até Pesqueira, como as estradas que iam para Lagoas ou as estradas que iam para Paraíba. Chegamos a iniciar esse plano, e só não demos um andamento maior a esse plano, porque nos faltaram recursos. Hoje eu posso dizer que estou afastado da vida política. E acho mesmo que o que eu sou essencialmente é jornalista. A minha atividade jornalística começou praticamente em 1915, e até hoje nunca deixei de escrever em jornal e de trabalhar em jornal. De modo que a vida política foi apenas episódica. E eu não posso pôr em paralelo os episódios em que tive mandatos políticos, confrontados com essa permanência do exercício de uma profissão a que eu me dediquei desde os primeiros anos de vida. Sou apenas jornalista, não pertenço a nenhum partido político, e me classifico apenas como nacionalista. E por isso eu que sou nacionalista. Não pertenço a nenhum partido político, porque não sei até quando os partidos políticos são nacionalistas. Muitos deles aceitam o nacionalismo, e depois deixam de lado o nacionalismo. E como eu tenho dúvidas sobre a permanência deles na defesa do jornalismo, e eu quero ser nacionalista até a morte, eu não tenho mais condições de pertencer a partidos políticos, dentro desse ideal que dirige e orienta toda a minha vida. O jornalismo me empolgou de uma maneira completa, total, absoluta, num longo período, a partir de 1918, aqui no Novo do Recife, já tinha escrito um pouco também no Diário de Pernambuco, e depois no Jornal Brasil, onde comecei a trabalhar em 1921, e estou até agora, num longo período de tempo, em que posso dizer que os artigos assinados que eu venho escrevendo datam provavelmente de 1927, e praticamente não se derromperam nos domingos durante esse longo período. A imprensa se desenvolveu muito na parte de informação, e nesse ponto é louvável, porque a opinião pública se forma através da informação que vai recebendo. Não é tanto orientada pelos jornais, mas é orientada mais pela informação do que pelos próprios jornais. E por isso, na medida em que os jornais servem a informação, e cada vez servem melhor a informação, não só aqui em Pernambuco, como em todo o país, eles estão cumprindo o seu dever essencial, que é exatamente o dever de informar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL